Duelo nordestino, Paraíba contra Ceará na 11ª luta do Jungle Fight 102 aqui no Rio de Janeiro. Na Vila Olímpica, doutor Manuel Tubino no Mato Alto. 3 rounds de 5 minutos. O Ayrson Ogato, detalhes em amarelo. Aí você está vendo detalhes em verde o Lucas Cangaceiro. Aí tentou chutar à direita o Gato. Os dois vão para cima, hein? É um duelo arretado, ó. Soltou à esquerda ali o Cangaceiro, hein? Ayrson de amarelo com os detalhes na luva de verde o Cangaceiro, ó. Ele vai para cima, hein? O Lucas Rodrigues Mello, Cangaceiro. Bom low kick aí do Ayrson. Que chute do Cangaceiro. Foi para cima para definir, dá uma olhada. Vai com tudo, hein? Os dois trocando paulada para tudo quanto é lado. Joelhada. Vai batendo com tudo ali o Lucas. Faz o sprawl para segurar o Ayrson. O chute alto entrou, entrou em cheio, né? Mas o Gato aí mostrando ótima recuperação, né? Está na luta. O Gato tem sete vidas, hein? Não é fácil, hein? Aí segurou na grade. Acho que ele vai ser penalizado, hein? Tirou um ponto aí do Gato, porque segurou na grade, né? Vai com tudo o Lucas Cangaceiro. Então, com um ponto a menos, o Ayrson tem que ir para cima, hein? Agora é a hora dele soltar o jogo. É o que ele está tentando fazer. Bom chute na cabeça. Bloqueou o Cangaceiro, ó. Luta aberta, ó. Os dois batendo e levando, ó. Pala nada que deu o Gato, hein? Bate e leva, ó. Esquerda e direita. Que direitaça do Gato! Caiu ali o Cangaceiro, já se levantou rapidinho. Deu uma quicada. Menos de três minutos. Aí ele tenta o ataque de pernas ali, ó. Para conseguir a queda, segurou de novo na grade. O Ayrson, mas agora ele caiu, né? E ele consegue, ó. Vai de costas ali para chegar na grade para escalar. Escalou, ficou de pé de novo. E que pressão do Cangaceiro, hein, Dudu? Ah, começou com tudo, né? Abafando mesmo o Gato. O Gato até conseguiu uma boa sequência, mas o Cangaceiro foi com tudo. O Gato tentando contra-golpear. Combate completamente aberto. 57 quilos, hein? Luta franquíssima. Boa esquerda do Gato. O Cangaceiro tenta responder. Outra esquerda do Gato que pegou. O Cangaceiro vai com muita vontade, mas bate muito aberto, né? E o Gato é mais alinhado. Bate por dentro e vai conectando ótimos gols. Agora ele está acertando vários, hein? Acertou vários no rosto do Cangaceiro. Ajoelhado, o Cangaceiro vai para cima para tentar a queda. Menos de dois minutos para acabar o primeiro round. Olha como pesa ali o Cangaceiro para jogar, hein? E respira. O Erisson, o Gato. Tenta botar um gancho ali o Cangaceiro para escalar, para ficar nas costas, para mochilar. Já se virou o Gato, não deixou. Como pesa o Cangaceiro. Brincadeira. Boa direita do Erisson. Boa esquerda também. Dois cruzados, hein? Continua na pressão outra vez o Cangaceiro nas pernas para jogar, ó. Ele vai conseguindo, né? Com esse jogo de pressão dele. Vai tentar as costas agora. Ó. Suplesaço, hein? Suplesaço. É víssima queda do Cangaceiro. Último minuto desse round. Luta olímpica, né? Wrestling. Olha, o Cangaceiro está com uma pequena vantagem nesse round, tá? Mas está ainda em aberto. Faltam 30 segundos. Se o Gato der uma pressão, conseguir conectar bons golpes. Pode até vencer esse round. Lembrando que ele está com um ponto a menos, né? Então, é muito importante ele já vencer esse round. É bem observado. Bem lembrado pelo Dudu Ferreira. Ele tenta bater, soltou um upper, chutou bem. Acertou as duas ali no Cangaceiro. O Cangaceiro até andou para trás, ó. Opa, de novo. Vai acertando bem. Aí o Anderson Gato. Ele tem golpes justos, né? Não desperdiça muito golpe, não. Vai terminar o primeiro round. Momento que ele fica melhor na luta, né? Aí, termina o primeiro round, Dudu. Olha, um round muito bom. Bem equilibrado. O Cangaceiro começou bem melhor. Depois o Gato conseguiu se achar com a mão mais alinhada. A gente está vendo a recuperação demais. Esse ótimo chute alto do Cangaceiro. Ele foi com tudo para cima. Quando ele viu que acertou o chute, né? Conseguiu uma sequência muito boa de joelhadas. Conseguiu na primeira, né? Que ele estava derrubando. Ele acabou perdendo um ponto que o Gato segurou. Bom, eu vi uma pequena vantagem do Cangaceiro. Apesar até do Gato ter terminado melhor esse round. Então, para mim, teve ali um knockdown também, né? Um flashdown. Olha, realmente muito equilibrado. Eu vi uma pequena vantagem do Cangaceiro. Com menos esse um ponto. Então, seria 10x8 aí para o Cangaceiro, né? Agora, tem que ir com tudo para cima. O Gato. Olha esse suple belíssimo aplicado pelo Cangaceiro. Olha, round muito bom. Muito bom, muito equilibrado. Mas, sem ficar em cima do muro. Para mim, vitória do Cangaceiro aí. Apertada. Uma pequena vantagem, mas vitória dele. Vamos, então, para o segundo round da luta. Jungle Fight 102 do Rio de Janeiro, Vila Olímpica. Doutor Professor Manoel Tubino. Bato alto no Rio de Janeiro. Aí, começando o segundo round. Bom chute do Erisson. Ó, bate mais alinhado, hein? Acertou bem ali a cabeça do Cangaceiro. O Cangaceiro é valente. Aguenta a paulada. Os dois aguentam, né? Porque o Cangaceiro começou ali num sprint, numa velocidade impressionante, né? Tentou chute alto agora. Olha lá, ele vai para frente batendo. Tenta a joelhada, leva dois uppers. Do Erisson, o Gato. E vai botando pressão o Cangaceiro. Esgrima ali o Erisson, empurra. Tá sangrando embaixo do olho direito. O Cangaceiro. Tem um corte ali, ó. E como ele vai para cima com tudo, para a joelhada, leva a pancada, dá a pancada. Você vê que ele não para, ele vem com tudo. Agora ele já não consegue, já no final do primeiro round, ele já não conseguia botar tanta pressão. Foi quando o Gato começou a melhorar e conectar bons golpes, né? A vantagem realmente foi mínima naquele round. Pode claramente dar aquele primeiro round para o Gato. Aí seria 9x9, né? Realmente foi um round bem equilibrado. É, o Erisson, o Gato, é mais técnico, né? Exatamente, bate mais alinhado, né? Você vê que os golpes dele são alinhadinhos, que ele se defende muito bem. E você vê que os golpes entram limpo ali no rosto do Cangaceiro, né? Que já está com um corte embaixo do olho. Que direita que acertou o Erisson. Impressionante a direita que ele acertou. O Cangaceiro tentando ali jogar, ó. Agora o Erisson vai tentar descontar o suple. Não, ele jogou por cima para bater na cabeça. Agora, ó, olha o que ele vai fazer, hein? Está na maldade, hein? Vai tentar botar ali. Não conseguiu, porque deu uma... Tem um balhotado, um empurrão por cima o Cangaceiro. Jogou o Erisson longe. Ele estava tentando mochilar. Restando 2,40. Jungle Fight, 102 ao vivo para você. Os dois bem cansados, né? Combate muito intenso dos dois. Fica fechadinho ali o Erisson, o gato. E o Cangaceiro batendo na costela. Dá uma cotoveladinha. Dá um soco. Na costela, ó. O Cangaceiro tentando fechar ele um triângulo de mão. É, é isso aí. Está tentando. Está girando, ó. O Erisson paradinho. Parecia que não estava acontecendo nada, né? Não estava tentando encaixar o triângulo. Agora os dois de pé de novo. O Cangaceiro bem cansado, né? Tentou chutar, caiu. Agora o Erisson fica por cima, hein? Olha só. Vai batendo na cabeça, batendo, batendo ali o Erisson. Vai tentar o Mataleão. Já vai mochilando. Pelo menos vai tentando. Se fecha bem ali o Cangaceiro para não deixar passar os ganchos, ó. Fica bem fechadinho. Faltando um minuto e quinze. Vai trabalhando o Erisson, o Gato Silva. Corner pedindo. Joelhada na costela. Olha lá. É isso aí. Ele escuta e vai. É isso aí. Porque pode abrir espaço para colocar o gancho, né? E partir para as costas. Porque está bem fechadinho ali o Cangaceiro. E vai batendo o Erisson. Bate na cabeça. Fica parado ali o Cangaceiro. Joelhadinha. Você vê que prensa na grade, né? E já dá espaço. Escutou o Corner pedir para ele sair dali. Da pressão. E sai o Erisson. E sai batendo em mim, ó. Bate firme. Esquerda no rosto. Mais uma. Vai sentindo o Cangaceiro. Vai cair. E vai para a perna. Está praticamente nocateado ali, viu? É muito raçudo. Se o gato botar pressão, consegue o nocaute agora no segundo round. Mais uma direita no rosto. Está com a guarda abaixo agora o Cangaceiro, hein? Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Vai batendo como pode o Erisson. Olha o Cangaceiro. Está nocauteado de pé. Dez segundos para acabar. Upper. Que paulada linda no rosto. O Cangaceiro não cai. Impressionante, hein? Impressionante. Olha só como ele está. Olha. Não sabe nem para onde ele vai direito. Final do segundo round. Bom, claríssimo aí do gato, né? Não tem nem dúvida. Se tivesse mais alguns segundos e o gato botasse pressão, era capaz de conseguir o nocaute. Para mim, round claríssimo aí do Erisson Gato, né? Diferente do primeiro, que foi bem equilibrado, que eu dei uma pequena vantagem para o Cangaceiro. Esse segundo foi claríssimo do gato. Dez a nove para ele, né? Então, vamos ver se ele volta para o terceiro round. O Cangaceiro, que apanha bastante nesse segundo round. Está sangrando bastante. O médico está lá, tentando ali parar o sangramento do nariz. Mas uma ótima luta até aqui. O gato realmente está doido muito habilidoso. Tecnicamente em pé, realmente ele é superior ao Cangaceiro. Bate muito alinhado, muito certinho. Então, conseguiu controlar aquele ímpeto no primeiro round. E aí começou a dominar as ações no segundo, né? Só foi, se prejudicou um pouquinho, porque segurou a grade e acabou perdendo um ponto. Então, vai depender muito da interpretação dos árbitros no primeiro round. Se derem a vitória para ele. Ó, luta interrompida. O médico interrompeu. Aí, decisão médica, vitória. De Erisson, o gato, Silva para cima de Lucas Rodrigues Melo, o Cangaceiro. Parece que ele quebrou o nariz. Não deve estar conseguindo estancar o sangramento, porque quebrou o nariz. A gente está vendo aqui, o nariz está até torto. Realmente quebrou o nariz do Cangaceiro, o Erisson Gato. Então, vitória, interrompção médica. Nocaute técnico, vitória do Erisson Gato. A sequência foi muito dura, né? Duríssima a sequência que aplicou com o Erisson, o Gato Silva. Uma sequência, mas ficou bem clara aí a superioridade técnica do Erisson Gato. Ele bateu como quis, acertou várias ali no rosto. Uma hora vai realmente dar problema. E aí, ainda bem, né? Essa interrupção médica, porque a coisa pode ficar muito pior. Vamos para o anúncio do resultado. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Aos cinco minutos do segundo round, vitória por nocaute técnico e decisão médica. Interrupção por decisão médica. O vencedor do combate é... Erisson Silva! Erisson, perdeu um ponto no primeiro round e terminou com a vitória. Fala um pouquinho para a galera. É, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu sou um cara guerreiro, batalhador. Eu misturo treino com o trabalho. E é isso. Eu perdi um ponto no começo, mas eu disse que no segundo round ele não vai passar. E eu fui lá e fiz o que prometi. Eu tenho que agradecer só os meus apoios. Aqui da equipe Eduardo Machatim, que é que me apoia. Fight House, Rio Maclissian, Santa Luzia, Mix Médio e o governador do estado da Paraíba, o secretário de Esporte, que nos vem apoiando aí. Eu só tenho que agradecer a tudo isso.